Oi! 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 Olá, Joutuvianos! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Então, olha, tudo bom comigo? No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre a minha bichectomia, responder algumas perguntas. O Dr. Ricardo também respondeu algumas perguntinhas que eu não poderia responder sozinha, né? Então, quando eu fui tirar os pontos, eu gravei ele respondendo vocês. As outras perguntinhas que eu consigo responder, eu vou responder aqui agora pra vocês, tá bom? Se você não sabe o que é bichectomia ou se você tem vontade, continua assistindo esse vídeo. Vou contar tudo e vou falar, né, o que aconteceu com o meu rosto, assim, como que estou. Antes de começar, já me segue lá no Instagram, que é esse daqui, é 4GGY. Não tem erro, é muito fácil. Tira um print do meu Instagram, do meu canal e manda pros seus amigos. Fala assim que eles não vão se arrepender, eu acho. Gente, eu já noto a diferença do meu rosto. Olha isso. Vamos lá para as perguntinhas. Ah lá, o Romulo perguntou, por que era um sonho pra você realizar essa cirurgia? Não era um tom, uma coisa desesperadora de sonho, mas era uma vontade que eu tinha de tirar as minhas bochechas, porque eu me achava muito bochechuda e eu mordia muito pra mastigar, pra falar. Isso doía, tá, gente? Assim, era um incômodo. E era um sonho pra mim porque, desde novinha, eu sempre fui muito, muito bochechuda. Eu era muito zoada na escola e isso era uma coisa que afetava um pouco a minha autoestima. E eu falava, cara, além dessas porra me machucar pra caralho, eu morder esse caralho todo, fazia quase um churrasco com a minha própria bochecha aqui dentro da minha boca. Eu tenho que ficar lembrando das pessoas que ficavam me chamando de bochechuda. E isso daí eu superei. O maior problema mesmo que me fez fazer a bichectomia foi as mordidinhas na bochecha. A Amanda falou que é o sonho dela fazer, garota. O meu também era. E ela perguntou quanto tempo dura a cicatrização. Vai depender da pessoa a cicatrização. Também tem que ser uma pessoa que aquieta o cu. Eu não aquieto tanto o cu, né? Vocês sabem que eu tenho fogo. Mas eu me forcei a ficar quietinha, me forcei a não falar, me forcei a não comer coisas que não podia. E a minha cicatrização durou uma semana certinho. Mas eu tava tomando os remédios tudo certinho. Usando esse negócio aqui, gente, essa pátia. E vocês me perguntaram muito porquê. Que era pra segurar minhas bochechinhas e pra não doer tanto. E pra ajudar, né? A acelerar o processo. Eu tirei os pontos uma semana depois. E, gente, quando eu tirei os pontos, foi libertador. Eu não vi a hora de tirar o ponto. Quais cuidados que devemos ter com a alimentação? Com a alimentação, eu acho que é a parte mais sofrida do processo inteiro. Pelo menos pra mim, assim. Eu sou uma draga. Eu amo comer, assim, desesperadamente. É uma tortura você sentir o cheiro de uma comida boa e não poder comer. Ou, sei lá, você viver alguma coisa que você quer muito comer e você não pode comer. Dois primeiros dias foram à base de danoninho, água, todinho, tudo líquido. Bastante sorvete também, sopinha. Foi a partir do terceiro dia. Dois primeiros dias tem que ser coisa tipo geladérrima. A partir do terceiro, aí você já vai deixando meio morno. Mas, assim, eu aconselho você comer coisa muito quente quando você tirar o ponto. Mas é isso aí. Depois que você tirou o ponto, meu amor, caralho, você pode comer o que você quiser. As perguntinhas foram essas. Eu separei outras pra responder, né, com o doutor Henrique. Foi maravilhoso, foi uma pessoa muito incrível comigo. A clínica é top demais. Eu tô com muito medo, gente. Eu tô muito ansiosa. Eu converso com o doutor Henrique. Não, é um procedimento tranquilo. Lógico que todo mundo tem um pouquinho de medo, tá? Mas é relativamente simples. Uma extração de dente. Um pouquinho diferente, mas é... Os operatórios, até mais tranquilos. Eu vou tomar um sorvete? Vai. Primeira coisa, alimentação fria e líquida. Ai, gente, eu tô muito, muito, muito nervosa. E eu tô muito ansiosa. Sério, eu não sei o que eu faço, mas eu tô muito, muito com medo. Não, não, não. Pode. Pode. Ai, eu tô subindo, tá me dando desespero. Só de subir. Só de subir. É, 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 só de subir. Rarruagem. Rarruagem. É, só de subir. Rarruagem. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi? Oi, oi. O que você acha? Eu quero que eu te veja. Já falava muito, ou mas? Não. Você tá se sentindo bem? Ah, estou. Você tá bem? Tá meio feliz? Parece que a minha cara tá imensa. Vamos dar um pouquinho pra acabar. Eu não confio mais, gente. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Gente, eu vou ficar com a minha faixinha aqui. E é isso, olha só. Olha que nojento. Saiu da sua bochecha, amor? Eu tô muito chocada. Tem forte chaga. Eu tenho que colocar gelo aqui também. Tem, é. Tem gelo. O que mais eu não posso fazer? Pode pegar peso, pode fazer discurso físico. Pode comer coisa dura, quente, durante dois dias. Eu não posso nem colocar canje no caludinho, gente. Isso é muito incrível. Com o caludinho, roxinho, um pouquinho normal, tá? Tá bom. Encher um pouquinho também é normal. Toma uma remédia e descansar. Tá bom, então eu vou ter que descansar, galera. Ai, eu tô muito bichectomeada. Feliz aqui, cara, com as minhas bichechas novas. Não tem noção muito, eu tô feliz. Eu separei algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Que são perguntas que não sou só eu sozinha que posso responder elas pra vocês. E como eu vim tirar o ponto, eu vou perguntar pra ele, né? Que ele é o doutor, ele que sabe, ele que faz os procedimentos. Eles arrancaram a sua bochecha? Você arrancou a minha bochecha? É a minha bochecha? É bem assim, né? Arrancar a bochecha. Dentro da bochecha tem muita coisa, né? Tem músculo, tem nervos, né? E a gente tirou a gordura dentro da bochecha. A gordurinha é excesso ou gordurinha? É uma gordurinha que chama bola de bichar. Por isso que chama bichectomia. Capsulazinha é uma gordura que tem entre dois músculos. E é uma gordura que não dá pra emagrecer, nem engordar. Então a gente tira ela e dá um rostinho mais fininho. Que que é essa cirurgia? Pra que que é? No princípio, a cirurgia é pra pessoas que mordem muito a bochecha. Você tirando essa gordura, você perde aquele volume, né? A bochecha não fica tão grossa. Você para de morder, consequentemente. Então é pra isso que serve. Lógico que você tem um benefício estético, né? Você deixa o rostinho mais fino, né? O osso zigomático mais pronunciado, né? Mas no meu caso foi os dois. Ela não acelera o envelhecimento? Não, não tem nada a ver. Não tem relação nenhuma com o envelhecimento. Muita gente pergunta, né? Não, vai cair minha pele? Vou ficar mais velha e tal. Vai cair sua pele quando você ficar mais velha. Por quê? Você tá perdendo colágeno, né? A partir dos 25 anos a gente faz de produzir colágeno na nossa pele. Então isso que faz ter a flacidez da pele. Então não tem relação com a gordura. A gordura, a bola de bichar não sustenta o rosto, né? Não sustenta a bochecha. Então é um mito esse pessoal da bichectomia que vem falar que você vai ficar velha, que você vai ficar com o rosto filpado. É mito, gente. É mito. É reversível? Não. Não é reversível. Não dá pra devolver a gordura pra bochecha. Nem colocar, sei lá, umas próteses se você quiser. Não, não. Não vai fazer nenhum dos efeitos da gordura. Quanto eu tirei? Você lembra quanto que eu tirei? Tirei acho que 4 gramas, né? Não foi? Uma gordurinha bem gordurosa, gente. É, foi grande. Ainda não era pra ver o meu resultado aí, né? Daqui uns dois meses, né? Uma semana muito pouco, né? Daqui pra frente vai começar a... O inchaço já praticamente sumiu, né? Então vai começar a aparecer o resultado. Até 3 meses... A bochecha tá muito... O pós-operatório dói muito. Se você sofre muito... E o valor? É... Bom, pós-operatório... Você vai dizer melhor que eu, né? Vou dizer pra vocês isso, gente. Pelo menos pra mim foi tudo ok, hein? Mas no geral, 98% das pessoas tem pós-operatório muito tranquilo. O meu foi ótimo. Assim também porque eu sou neurótica, né, gente? Eu fiquei com uma faixa, assim, 24 horas por dia. Eu ia tomar banho com a faixa. Eu não tirava a faixa, gente. Gente, então vou deixar o Instagram dele aqui. Tudo que vocês precisam, se vocês quiserem fazer tal, acho que também é com ele ou vários outros procedimentos. A clínica é muito fácil, gente. Fica na frente do metrô Ipiranga, né? Alto do Ipiranga. Isso. Gente, eu tô muito feliz. Vai lá no Instagram dele. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Acreditem em mim. Eu não senti nada. Nadinha. Assim que eu fui fazer a cirurgia, né, ele colocou umas anestesias em mim. Eu já extraí dois dentes no mesmo dia. Então eu já tava preparada. Eu só senti agonia mesmo e desespero. Querendo ou não, tem uma pessoa com um objeto cortante na sua boca. E durante a minha cicatrização também eu não senti muita dor porque eu tomava os remédios nas horas certas. Obrigada, Thiago. Se não fosse por ele, né? Eu acho que eu tava com os pontos até hoje. Eu fiquei até enjoada de sopa. Mentira, eu amo sopa. O resultado final eu só vou ter daqui um a dois meses, como o doutor falou. Mas eu já vejo diferença pra caramba. Eu tô gravando esse vídeo acho que uma semana depois que eu tirei os pontos. E assim que eu tirei os pontos eu não via tanta diferença. Mas assim, eu vi uma coenzinha assim que tinha mudado. Que eu já não tava mais mordendo minhas bochechas por dentro e isso foi incrível. E agora eu estou percebendo a mudança estética. Ó. Tá, gente. Olha só esse negócio aqui. E é isso aí, gente. Daqui dois meses eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final e falar o que mudou, o que aconteceu. Então tá bom, meus anjos. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E segue o doutor lá no Instagram também porque ele é mara. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like que isso vai me ajudar pra caramba. Se inscreve no canal pra se tornar mais zumbidozido. É isso. Um beijo. Vem pra nada.